Música Gabriel, gol! Gabi, 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 Gabi! Gabi, gol! É o campeão da emoção! É o campeão da roda! É o campeão, campeão! E vou lançar a sua história! Gol, é o Gabi Gol! Levanta a placa, hoje tem gol do Gabi Gol! É o Globo Esporte! É o Globo Esporte! Vem a TV que hoje tem o Globo Esporte! Tem um Globo Esporte super especial e agora contando com a presença do Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Beleza? Prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo, né? Já já a gente conversa mais, Diego. Vou mostrar pra galera agora. Olha que legal, o André Galindo levou três torcedores do Flamengo de volta ao estádio da final pra eles contarem pra gente as sensações que tiveram por lá. Olha só. Ele entrou por acaso. Devido aos protestos que estava tendo no Chile, né? E acabaram escolhendo o Lima, né? E acabou ficando pra sempre. E o destino quis que fosse aqui essa grande final. No dia seguinte à final, os funcionários do estádio recolhiam papeizinhos dourados da festa. Só os papéis. Porque é impossível recolher as lembranças vividas aqui. Tão fortes que ontem, esses três torcedores resolveram voltar. Voltar aqui agora é maravilhoso. Uma data de 23 de novembro de 2019. Uma cidade, um país. Em Lima, no Peru. Um estádio. Estádio monumental. Eu vivi essa história. Nós chegamos quatro horas antes do jogo. Esse não é jogo pra sentar. É jogo pra cantar o tempo todo, apoiar o tempo todo. Quando eu cheguei aqui no estádio, eu vi que era um estádio imponente, né? Um estádio grande. Bonito ao mesmo tempo. As montanhas aqui em volta. Eu estava exatamente aqui, nesse local. O momento, a forma que tudo aconteceu. A gente iniciar perdendo o jogo. Só deu pra ver a bola entrando. A torcida do River começou a gritar. E foi a pior coisa do dia ter acontecido. Foi preocupante ver a atuação do time, especialmente no primeiro tempo. Como é que o Flamengo se percebe? Até aí, tudo ok. Aí é o buraco, o espaço. Inadividido, o moleque pegou no contrapé do moleque do Diego Alves. Eu falei, cara, não é possível que o Flamengo não vai empatar esse jogo. Estava aproximando o fim do jogo. Parecia que ia ser uma tragédia. Eram milhares. E é difícil pensar que pelo menos um dos que estavam aqui tenha imaginado um final como aqui. A hora que o Flamengo empatou, foi uma sensação de alívio e de esperança. Eu acho que o River não tinha nem assimilado o golpe ainda. E já veio então aquele momento. A torcida ainda estava vibrando com o primeiro gol. Quando veio então esse gol espetacular. Foi a reação de muitos que estavam ali. Ajoelhar e chorar e gritar realmente. As pessoas caíam no chão. Você esperar esse título da Libertadores como tantos flamengueses por 38 anos é muito emocionante e vai estar na memória isso sempre. É inesquecível. Eu tenho 16 anos, mas posso garantir que esse dia vai estar comigo para sempre. Eu vivi esse momento épico, esse momento histórico do Flamengo. É, foi épico mesmo. Essa palavra define bem o que foi essa conquista de vocês. Eu convivi muito com o torcedor do Flamengo lá em Lima. Cheguei cedo, quinta-feira. Então, tive muito com eles lá. E, cara, eles estavam extremamente ansiosos. Era uma coisa de até o torcedor já ganhou não, entendeu? Não, calma, vamos ver. Os caras são experientes e tal. Com a experiência que você tem, Diego, você tinha vivido algo parecido na sua carreira já? Esse tamanho de jogo, cara? Bom, vivi alguns jogos decisivos, mas esse, não só por ser a Libertadores, mas como eu falei, por ser com a camisa do Flamengo, se torna um dos momentos mais especiais da minha vida. Temos que desfrutar mesmo, porque, principalmente como foi, nós gostaríamos de ter ganho de uma forma mais tranquila, mas com essa virada acabou se tornando ainda mais especial. Foi especial mesmo. Que conquista maravilhosa. Agora é o seguinte, deixa eu chegar mais perto aqui do Bruno Henrique e da taça da Libertadores, que a gente vai para o intervalo, Bruno Henrique, mas preste atenção que a gente vai mostrar agora seus gols na Libertadores, que ajudaram você, por exemplo, a ser o melhor jogador dessa edição da Libertadores. Daqui a pouco tem mais Globo Esporte, gente. Até logo. É só uma bola, algumas pessoas, um gramado. É só uma bola, algumas pessoas, um gramado. Mas o que explica, então, essa paixão? Cara, como eu falei, o futebol é muito bonito. É bonito. E como foi bonito ver o Flamengo jogar em 2019. É golaço de Arrascaeta! Um time que só perdeu três vezes no Campeonato Brasileiro até agora. Um time que goleou o adversário numa semifinal de Libertadores. Um time que se manteve em alto nível, em rotação máxima, disputando dois campeonatos. Um time campeão nacional com quatro rodadas de antecedência. Um time que está invicto a 26 partidas. Um time que encanta. Uma torcida. Dos 20 jogos com mais público no Brasil esse ano, em 2019 o Flamengo estava em campo. Em média, mais de 50 mil pessoas encheram os estádios nos jogos em casa. Multiplicaram o ídolo. E adotaram um lembro. Uma frase tão simples e que pegou de um jeito. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem! Hoje tem gol do Gabigol! Gabigol foi lá e confirmou a frase 40 vezes esse ano. Artilheiro do Brasileirão com 22 gols. Da Libertadores com 9. Muito bom estar aqui do lado de vocês. Ficou a história do Flamengo. E agora a gente está junto que eu também fiz história. Tudo isso ajuda a responder aquela pergunta do início. O que explica essa paixão? É algo construído através de conquistas. Através de ídolos. Através do tempo. Aliás, esse Flamengo de 2019 tem uma relação particular com o tempo. Acabou com a tal espera que já durava 38 anos. Estabeleceu uma ligação entre 1981 e 2019. O time resolveu um jogo que dura uma hora e meia em apenas 3 minutos. Conquistou dois títulos em só dois dias. E transformou um fim de semana de novembro, mais um fim de semana, num fim de semana de carnaval. Com uma vantagem. A quarta-feira de cinzas parece que não vai chegar nunca. Obrigado, Flamenguista. Obrigado, toda nação. Libertadores 2019. O Mengão é campeão. Olha aí, nação rubro-negra. Eu vou falar na moral. Quarta-feira tem brasileirão. Mas em dezembro tem o Mundial. Valeu, galera. Vamos, Flamengo! É o campeão! Rafinha é o rei do Partido Alto, cara. Vou sentar numa mesa de Partido Alto com o Rafinha ainda. Viu, Rafinha? Tomar um café com você. Queria conversar com vocês sobre essa coisa, essa paixão da torcida, do torcedor do Flamengo. Vocês imaginam que a partir de agora, meus amigos, onde vocês forem, que tiver um Flamenguista, e tem Flamenguista por todo lado, vão falar, pô, aquela final, cara, muito obrigado e tal. Muda o status de cada um de vocês a partir de agora com essa torcida que foi tão carinhosa com vocês o ano inteiro, né? Muda, né? Acho que o que eles fizeram aí é algo para ficar marcado para sempre. A festa de ontem, gente. E não só para eles, como para nós. Acho que para mim, para minha família, para nós jogadores. É algo que a gente vai levar para o resto da vida. Quando a gente passa, deita e coloca a cabeça no travesseiro que a gente relembra tudo isso aí. É uma emoção muito grande. É uma honra. É uma honra fazer parte disso. É uma honra trazer felicidade para eles e comemorar junto com eles. É uma honra. É, eu ia dizer, posso imaginar, mas eu não posso imaginar. Teve confusão depois, vocês ficaram sabendo? Teve uma pequena confusão no final, cara. Impressionante. No final, acabou tendo uma confusão, uma pancadaria, a polícia intervindo ali, teve bomba de gás lacrimogênio, bomba de efeito moral. Corre, corre. Uma pena, né? Que tenha terminado desse jeito só para fazer esse registro aí. Deixa eu chegar aqui no Ilha Arão. Vem cá, Andrade. Mostrar a medalha do Ilha Arão, porque assim, o Flamengo é bicampeão da Libertadores, mas entre vocês, desculpa aí, só o Arão é bi. É. Cadê a outra medalha, Arão? Tá ali, tá ali. Ah, tá ali? Tá ali. Cadê? Pega aí, Cotonete. Traz aqui, Cotonete. Dá aqui. Deixa eu pegar, passei na frente. Ao vivo. Aí, meu garoto. Mostra também. Essa aí você conquistou com o Corinthians, né? Essa aqui foi com o Corinthians. É. São dois títulos de Libertadores que tem que respeitar. Pesado, tá pesado. O Ilha Arão, pesado pra caramba, né, cara? E o Mundial, Diego? Ah, vamos com tudo. O sonho continua. Eu acho que o Flamengo tem caminhado aí, como o Bruno disse, muito bem, pra um patamar diferenciado. E nós temos que nos comportar dessa maneira, né? Porque temos que entender que a dedicação, a disciplina, o trabalho tem que ser tudo muito mais do que foi há um tempo atrás. Enfim, porque nós queremos grandes conquistas e o Mundial é um sonho que temos e vamos trabalhar por ele. Então, o Mundial é a maior conquista que um clube pode conseguir. E o Liverpool, um grande adversário, eu acho que vocês fizeram durante o ano, hein, Bruno Henrique? Garante uma boa possibilidade também, né, cara, pro Flamengo. Vai ser muito gratificante, né? Pra gente participar, chegar na final do Mundial, né? Como o Diego falou, a gente não para por aqui, vamos trabalhar pra gente chegar lá. É isso aí. Bruno Henrique, Diego, William Arão, transmitam por favor também nosso carinho, nossa homenagem aos seus companheiros que não vieram. Pô, se tiveram dias intensos de comemoração, o Globo Esporte é muito grato por vocês estarem aqui. Tenho certeza que a torcida do Flamengo também. Parabéns mais uma vez, já pode subir as letrinhas.